Pra gente do Maio, foda-se Essa mina me viu no beat envolvente O menor é essa cais E na forma da mão Eu já mando esse beat pra Nair Marolar Tipo furando a lupa Quero que se foda que o Ju vou chapar Que eu já to no ódio Foda-se Memo Cheio de veneno Colpa uns s*** Só o VIP ML TML de Draganada